Olá, a Casa Estúdio Amaury está chegando no final, já está terminando. Apesar da casa ser uma casa antiga, a gente teve um desafio nesse projeto, porque a gente tinha duas coisas para seguir. Uma que é o nosso estilo do escritório, que é o que todo mundo adora, que é as linhas curvas. E a gente tinha que imprimir numa casa totalmente reta, mas deixá-la super moderna e atual. E também, é claro, seguir o estilo do Amaury Junior, que é esse estilo todo sofisticado, com cores até um pouquinho mais escuras, mas com todo charme. As curvas nós colocamos em vários elementos, como o lustre do bar, o próprio bar em si com as formas orgânicas, a parte também da cozinha gourmet, também nós viramos o teto com as partes curvas e o living com esse sofá arredondado da Century, que foi um sucesso. E é claro, outro desafio foi transformar uma casa antiga, mas aproveitando, porque como era uma casa bem sofisticada, ela tinha bastante elementos que a gente conseguiu aproveitar, como esse piso machetado com madeira natural, que a gente fez toda a restauração, e o mármore também, tanto da recepção quanto da escada, que nos leva no segundo andar, a gente fez toda a restauração, tanto do mármore quanto dos metais, do guarda-corpo e da porta principal de entrada. Então, mantendo alguns materiais nobres que a gente tinha, o estilo ainda da arquitetura com as formas retas, mas na parte interna da decoração, a gente imprimiu bastante as nossas formas curvas. E é claro que a gente consegue essas maravilhas, tendo os melhores fornecedores do mercado. E quem fez a recuperação aqui do piso do estúdio, foi a MCR Pisos, que faz toda a recuperação de mármore, mas principalmente, também, eles fazem um tratamento nos mármores novos, onde eles conseguem sumir com o rejunte, porque eles fazem um polimento e uma impermeabilização, mantendo sempre o seu mármore novo e totalmente impermeabilizado. E também usamos espaços que estavam perdidos, tinha uma sala na parte do fundo, que ela não tinha função nenhuma. Nós transformamos numa cozinha gourmet, porque a copa era bem pequenininha, e é onde vai servir de estúdios. E já chegou tudo, inclusive os eletrodomésticos da Eletromec, que é a marca mais inteligente em soluções de cozinha do mercado. E agora só falta a gente definir as banquetas desse ambiente, mais nada. Estamos na única móveis em Campinas, e aqui a gente encontra todas as marcas do mercado, as melhores marcas. Como a gente pôde ver, a Century, que esteve com a gente lá no estúdio, porque a gente já escolheu todos os sofás. E agora a gente veio aqui, pessoalmente, escolher as banquetas, tanto para a área do bar, quanto para a área gourmet. E aqui a gente tem algumas opções. Temos essa fixa, temos essa fixa com esse assento giratório, que também é muito legal. Mas a nossa preferida são essas reguláveis, que a gente pode deixar em várias alturas. Como essa altura mais baixinha, que pode ser usada em até a mesa de jantar, principalmente para quem tem espaços compactos, como um apartamento, por exemplo. Essa daqui, que é bem legal, que fica na altura da bancada do cooktop, onde os pratos já são preparados e servidos. E aqui é o que a gente vai escolher, que é para a área do bar, que é onde fica mais alto, que a gente tem essa sensação de barzinho, que é muito legal também. E a Única Móveis tem centenas de banquetas, mas a gente vai escolher e vai fazer surpresa para vocês aí de casa, para vocês ficarem ainda mais curiosos. E já que a gente está chegando na reta final, no momento killer de hoje, nós vamos apresentar duplamente para vocês. Então nós vamos apresentar duas casas. A Casa Orquídea e a Casa Trípoli. O que essas duas casas têm em comum é que são casas bem características dos condomínios brasileiros, que são terrenos com 12 metros de frente. Vamos começar primeiro com a Casa Orquídea. Uma casa toda clarinha, com uma arquitetura do arquiteto Aquiles Nicolas Killers, com as linhas curvas para a sua fachada. E quando a gente entra na casa, ela tem toda a integração com todos os ambientes, desde a cozinha aberta, com a área gourmet. E também sai um pilar de dentro da piscina. Olha que máximo! E a Casa Trípoli já também é um terreno de 12 de frente, porém com desnível. Então ele acomodou para que a casa não encarecesse nesse desnível do terreno. Então a gente entra, onde a gente tem garagem, o living, o escritório, que também ficou super bonito. E a gente desce meio pé direito, onde a gente tem toda a parte de lazer e cozinha da casa. Com essa piscina que ficou incrível, principalmente à noite, onde a gente pode fazer os efeitos de troca de cores e chegar até no tom vermelho. Olha que máximo! E as obras já acabaram na Casa Estúdio. E agora vai entrar a equipe da JC Limpeza para deixar tudo perfeito, para a gente fazer as finalizações e apresentar nos próximos programas a casa toda pronta para vocês. E agora vai entrar na Casa Estúdio. 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 E agora vai entrar na Casa Estúdio.